Para vocês e gente, só seminovos selecionados aqui no pátio da Leparque, né Robson? Exatamente, Carol. Aqui na Mário Torinho, na Leparque da Mário Torinho, nós trabalhamos só com primeira linha. Temos esse 407, ano 2007, automático, único dono. 40 mil quilômetros. Ele está para 38 mil e 500, Carol. Olha só que maravilha. Tem facilidade para financiar? Tem, taxas boas. Pegamos o seu seminovo na base de troca. Legal. E o 207? 207 XR Sport 2011. Parece um carro zero, Carol. 6 mil quilômetros. Está lindo. De 34 e 200, a gente vai fazer por 32 e 900. E tem muito mais aqui no pátio da Leparque, todos eles selecionados. Tem facilidade para você que vai financiar. Flexibilidade de negociação. Em média quantos hoje no estoque? Hoje aqui nós temos em média de 30 carros no estoque. Então venha escolher o seu. Onde fica a loja? Mário Torinho, telefone 3331-6500. Leparque, seminóvos selecionados para você escolher. Venha. Vem para cá.